Benefícios da folha da acerola. Já nos ajude curtindo e se inscrevendo no canal. A folha da acerola é uma parte valiosa dessa planta, e seu uso tem sido associado a diversos benefícios para a saúde. Vamos explorar alguns deles. Energético e antifadiga. Acredita-se que a folha de acerola tenha propriedades energéticas e possa ajudar a combater a fadiga. Fortalecimento do sistema imunológico. A presença de nutrientes, incluindo vitamina C, torna a folha de acerola benéfica para a imunidade. Detox natural. A folha de acerola pode atuar como um excelente agente detox para o corpo. Antioxidante. Rica em antioxidantes, a folha de acerola pode ajudar a combater o envelhecimento precoce e proteger as células. Melhora da saúde da pele. Seus compostos podem contribuir para a saúde da pele e prevenir problemas dermatológicos. Prevenção do estresse oxidativo. Os antioxidantes presentes na folha de acerola ajudam a combater o estresse oxidativo no organismo. Saúde cardíaca. Alguns estudos sugerem que a acerola pode ter efeitos benéficos para o coração. Combate ao envelhecimento da pele. A vitamina C presente na folha de acerola é conhecida por sua ação antioxidante, que pode ajudar a manter a pele saudável e jovem. Lembrando que é sempre importante consultar um profissional de saúde antes de incorporar qualquer novo elemento à sua dieta. Aproveite os benefícios da folha de acerola de forma consciente e equilibrada.